Olá meditantes, curiosos na meditação, este aqui é o canal Mude de Vida com Meditação e eu sou a Amelie. Hoje trago aqui dicas para controlar a sua ansiedade. Muita gente me procura, quer saber como é que eu faço para controlar a ansiedade. A minha vida é assim mesmo. Eu acho que eu vou sofrer de ansiedade para sempre. Será? É só você se autoanalisar. Se você seguir, não todas as dicas, mas algumas dicas que eu vou passar aqui para vocês, com certeza você vai controlar a sua ansiedade e ficará muito melhor. Vamos lá? Antes gostaria de convidá-los a se inscreverem aqui no canal se vocês não me conhecem. Se já gostaram do tema deste vídeo, darem o like e também nas outras redes sociais. Os links estão aqui embaixo na descrição. É só clicar e vocês serão remetidos especificamente para o Telegram, para o Instagram ou Facebook. Então vamos falar sobre as dicas para a sua ansiedade. A primeira dica que eu trago é que você faça respirações ao longo do seu dia. Esta é uma dica coringa, que eu passo para todo mundo. É uma dica de praxe e nós não podemos deixar de lado a nossa respiração. Quantas vezes por dia você presta atenção na sua respiração? Eu acho que praticamente nenhuma, porque é algo feito de forma inconsciente. A gente não precisa parar, peraí que agora eu vou respirar e aí vou respirar de novo. Não, a gente já faz automático. Nós fomos programados para assim agir. Mas é importante que se você está sofrendo com muita ansiedade e quer mudar este quadro na sua vida, que você se atende que a respiração é uma das formas que vai te ajudar a bloquear, diminuir a sua ansiedade. E como fazer? Simplesmente parar alguns minutos do seu dia e várias vezes ao dia e passar a observar o fluxo de sua respiração. Se você não conseguir lembrar, coloque um alarme no seu celular. Quantas vezes eu já fiz isso? Está lá. Hora de respirar. Momento para respirar. Lembre-se de respirar. Então, este momento vai ser só seu. Não interessa o lugar que você está. Você pode também estar numa reunião. Observe a sua respiração com cautela. Pause. Observe. E fique lá. Um, dois minutinhos, várias vezes ao dia, observando a sua respiração. Se esta dica está difícil para você, escreva aqui nos comentários. Eu posso te ajudar melhor. A segunda dica que eu trago é Faça exercício físico. Nem que seja uma simples caminhada, exercícios que você pode fazer online, qualquer coisa, até mesmo na sua casa. Não deixe de fazer exercícios físicos. Porque os exercícios físicos, nós sabemos dos benefícios. A gente não precisa nem falar neste vídeo. Mas ele traz esta alteração hormonal, trazendo um estado de prazer. E o que é interessante no exercício físico é que você libera aquela tensão que está sentindo. Imagine quando a gente faz o boxe ou qualquer atividade. A gente está liberando uma tensão. A gente está liberando um estresse. É como se você estivesse colocando para fora aquilo que você está sentindo. Seja de uma corrida, numa natação, qualquer atividade que você fizer, você vai estar trabalhando isso dentro de você. Tire um tempinho para que você possa cuidar do seu corpo e da sua mente através dos exercícios físicos. A terceira dica é, tenha um hobby. Faça algo que você goste, nem que seja por 10 minutos. Cuidar de você. Tirar um momento para você. É muito importante que nós não fiquemos apenas nas funções. Seja de trabalho, seja de casa, nós tenhamos um tempo para a gente. O que você gosta de fazer? Você gosta de ler um livro? Você gosta de desenhar? Você gosta de cultivar um jardim? Cuidar de plantas? Tire aquele momento e cuide não só de uma planta, por exemplo, mas também daquele momento de doação em que você vai estar dando amor e se tranquilizando. Procure fazer um hobby que te agrade. A quarta dica é, esteja mais em contato com a natureza. Quantas vezes você só fica trabalhando, trabalhando, trabalhando e nem a natureza que está do seu lado você vê. Às vezes chega final de semana, também não temos contato com a natureza. Busque de vez em quando estar em contato com uma árvore, com um jardim, com uma praça, ao que você possa estar trocando essa energia com a natureza. E procure usar os seus cinco sentidos. Como assim? Todos os sentidos, quando nós usamos, nós relaxamos. Então, é você sentir o toque, tocar uma flor, tocar uma árvore, sentir a brisa do vento, sentir o calor do sol, ouvir os pássaros, ver, Experienciar um paladar daquela energia do local. Porque quando você está em contato, por exemplo, quando você vai numa praça, numa praia, num rio, você sente que aquele ar, ele tem gosto. O gosto da natureza. Sinta, aprecie, esteja presente com os seus cinco sentidos. Naquele momento, naquele local, você vai estar praticando uma atenção plena junto com a natureza. A natureza é uma grande fonte de energia para a nossa purificação astral. Seja uma praia, uma cachoeira, um rio, ou mesmo abraçar uma árvore, você está trocando a energia com aquela planta, com aquela água. Então, esteja mais em contato com a natureza. Principalmente se você estiver estressado, morar perto de uma praia, vai, toma um banho, fica lá relaxando um pouco. Procure tirar alguns momentinhos assim, usando sempre os seus cinco sentidos. Só não precisa beber a água do mar. Mas você pode estar presente assim, com os seus cinco sentidos, pelo menos, pegando o gostinho, né, na boca, o salzinho dos lábios. A quinta dica é que você esteja presente em atenção plena, praticando Mindfulness em alguns momentos do seu dia. Existe um vídeo aqui no canal em que há indicações de como você pode trazer o Mindfulness para o seu dia a dia e eu aconselho você a assistir. O escritor Osho, ele traz para a gente um exemplo de indagação, para que a gente mesmo se auto-pergunte onde está a nossa mente. Muitas vezes a nossa mente está longe e a gente deve trazê-la para perto. Se perguntando onde você está. Você está fazendo o que você está fazendo? Você está com a mente no que você está fazendo? Ou você está com a mente no passado e no futuro e fica nisso o tempo inteiro? Você se pergunta, quando você perceber que você está muito longe, com a mente passeando, traga ela para o momento presente. E uma das formas da gente ter a nossa mente no momento presente é praticar algumas atividades de atenção plena e informais. Como elas são? É você escolher qualquer atividade do seu dia a dia e nem que seja 5 ou 10 minutos estar ali em atenção plena. Pode ser ficar com os filhos, lavar uma louça, tomar banho, escovar os dentes, arrumar a casa, mas tudo observando e estando em atenção plena. E se você quiser saber mais informações, eu te aconselho a assistir a este vídeo, onde eu explico direitinho. A sexta dica é alimente a sua mente, coloque na sua mente informações positivas, afirmações boas, parando também de ver coisas negativas o tempo inteiro. Muitas vezes nós não ficamos estressados apenas com o que tem no trabalho ou dentro de casa com as funções rotineiras. Todo e qualquer tipo de informação, qualquer tipo de informação, seja de Facebook, rede social, televisão, se for negativa, se trouxer informações ruins, fica isso somatizando dentro de você. Somado com aquilo que você traz do seu dia a dia de estresse, de cansaço, isto aí é uma bomba para a sua mente. E é sempre bom a gente lembrar aqui que a nossa mente inconsciente não sabe o que é verdade ou imaginação. Ela não entende, as informações chegam para ela, ela capta aquilo. Então se está chegando uma informação de um telejornal que você está vendo que traz notícia ruim, aquilo chega para você e é absorvido pelo seu inconsciente. E aí quando você vai dormir, tu está agitado. Aí você pensa, nossa, eu estou agitado, mas se você somatizar todas as informações negativas pelo que você passa, também pelo que você vê, a sua mente vai ficar agitada, a sua mente vai ficar nervosa. Então procure ver coisas positivas, coisas que te agradam para que você tenha mais tranquilidade. E é interessante também que você tire um tempo para você, que você se afaste dessas informações, fique um pouco zen para que a sua mente dê uma acalmada, principalmente antes de dormir. A sétima dica é fazer afirmações positivas, incluir este hábito na sua rotina. Existe também um vídeo aqui no canal em que eu ensino o poder dessas afirmações e como fazer essas afirmações. E para que este vídeo não fique tão longo, eu te convido a assistir. Mas introduzir, ao invés de pensar negativo, pensar mais positivo, afirmar também mais coisas positivas. E com isso você vai produzir menos julgamentos, menos críticas e terá menos incertezas. A oitava dica é que você leia livros que te ajudam e te tragam um clareamento mental para que você possa entender as suas próprias emoções e sentimentos. O Amt Gozvani, não sei se vocês conhecem, é um ativista quântico, um físico quântico. Ele nos ensina para que quando a gente tem um estado de ansiedade, um estado de estresse exagerado, nós possamos nos recolher e não descartar aquilo que sentimos, mas sim acolher o que sentimos. O que significa acolher? Se entender, fechar os olhos, se conectar e deixar que os pensamentos e os sentimentos aflorem, deixe aflorar de onde está vindo a sua ansiedade, de onde está vindo o seu pânico, o seu medo, o seu desespero, o seu estresse. E aí você vai começar a se entender o porquê que essas coisas estão na sua vida, a causa disso na sua vida. porque quando a gente entende que estar estressado é normal, estar cansado é normal, o estresse faz parte da nossa rotina do dia a dia, é normal estar estressado. Nós passamos a vivenciar isso e não há melhoras. Por quê? Porque a gente somatiza cada dia mais. É importante que a gente analise o que a gente pensa, o que a gente sente, para que sim, com isso, possamos mudar. Porque quando a gente descobre a causa, da onde vem o estresse, da onde vem o medo, por que eu estou sentindo isso? Que aí sim, surge o momento de mudança. A gente precisa entender o que existe dentro de nós para que possamos mudar. Se a gente não entende e acha normal, nós não mudamos. Nós continuamos a nos sentir estressados e preocupados. Então tenha um momento, sim, de autoconhecimento, lendo bons livros, estudando e se aprofundando para entender o que passa dentro de você. E a nona e última dica que eu trago e que não poderia deixar de faltar aqui neste canal, adivinhe qual é. Pratique a meditação. Eu vou deixar links aqui embaixo na descrição de meditações específicas para caso de ansiedade. principalmente ansiedade extrema. E aí você vai buscando fazer as meditações diárias. Se você não medita, introduzir este hábito na sua vida. Principalmente fazer meditações de conexão com o seu coração. Com o chakra cardíaco em que você emana paz, tranquilidade e amor para si mesmo e para as pessoas. busque trabalhar-se energeticamente. Quando a gente está em equilíbrio energético, nosso corpo tem um perfeito funcionamento e a nossa mente também. Trabalhe, então, tudo isso dentro de você. Não deixe para depois. Se você está assistindo a este vídeo e chegou aqui até o final, é porque você está interessado em fazer uma mudança em sua vida. e o momento é agora. Acaba de ver este vídeo, já procura aí movimentar-se para adotar algumas dicas aqui colocadas. E eu espero de profundo coração que essas dicas possam te ajudar a aliviar toda esta carga que às vezes a gente carrega, mas não sabe como retirar das costas. E eu vou finalizando este vídeo por aqui, te agradecendo. Se você não se inscreveu ainda no canal, esta é a oportunidade. Clica no link aqui embaixo, também em outras redes sociais. Eu espero vocês lá e até o próximo vídeo. Tchau!